Fala EHTzada e fala EHTzete! Está começando agora mais um vídeo no canal... HT Vlogs Oficial! Se você é o tipo de pessoa que se aventura a pesquisar sobre horóscopos e signos, provavelmente você está acostumado a encontrar inscrições sobre suas qualidades e pontos fortes. Mas já parou pra pensar no seu outro lado? Então, gente, pro vídeo não ficar mais longo do que provavelmente vai ficar, obviamente, porque meus vídeos são sempre longos, eu tenho tentado encurtar e botar aí 5 minutos, mas tá difícil. Eu resolvi dividir esse tema numa trilogia, 3 partes, falando sobre 4 signos por vez, fechando os 12 signos. E essa é a segunda parte. A primeira parte vai estar aqui nos cards ou na descrição do vídeo pra vocês assistirem. Obrigado e de nada. E agora, leão. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer que eu amo esse signo. Amo! Eu queria muito ser leonino. Eu me dou muito bem, principalmente com pessoas desse signo. Leão é o líder, o rei, o brilho. Mas é inseguro. Precisa de adornos e mimos. Senão, sua autoestima vai lá pra baixo. Quer levantar um leonino? Elogie ele e finja que a opinião dele é a suprema. E que sem ele, sua vida seria uma vida vulgar e miserável. Típica de personagem secundário na novela do SBT. Quer derrubá-lo? Ignore ele. Ria de suas roupas e modos exagerados. Não aceite suas verdades prontas. E você verá esse felino louco chorando pelas selvas da vida. Leão é bem generoso. Sempre dá um bom presente. Mesmo quando pobre, ele se destaca pelo bom gosto e pela ambição. Leão, quando decide conquistar algo ou alguém, é um inferno. Que ele consegue. Que ele te cerca, te segue, perturba. Sabe aquele magrelo galanteador que te manda mensagem em todas as suas redes sociais e se acha? Com certeza é leonino. Os leoninos, em geral, são ciumentos, dramáticos e cheios de barracos. Cuidado com as amantes leoninas, hein? Elas, de alguma forma, conseguem se tornar as primeiras damas. Até porque elas não suportam a hipótese de ser a segunda opção. Então, tomem cuidado. As leoninas são as rainhas de tudo. O pobre homem que as servir sempre será um súdito. Porque são bravas, gastadeiras e querem atenção o tempo todo. Manhosas, adoram criar um conflito só para, no final, ganhar no debate. Mas, em geral, são fiéis, dedicadas e muito fogosas, hein? Egoístas, podem desequilibrar os parceiros com ciúmes e exigências. Mas, no geral, esse signo, quando está equilibrado, ou seja, no comando de tudo, claro, é cheio de vida, calor e humor. Hum, hum, virgem, hein? Faz de conta que você tem uma empresa e acha que o seu sócio está te roubando. E você precisa ter certeza. E, para isso, você terá que mexer em todo um complexo livro de caixa numa busca pelos três últimos anos de lucro da empresa. Que chato, não? Não para um virginiano. Minúcias, detalhes, cálculos complicados. Deixe tudo para ele. O virginiano é muito organizado. E não só no sentido de casa limpa e impecável, não. Mas, sim, na organização mental também. A capacidade de concentração destas pessoas é impressionante. E se você resolver mentir para ele, espero que seja bom nisso. Porque eles vão somando detalhes, expressões do rosto e, friamente, vão dizer na sua cara Você mentiu. E ainda vão te explicar o porquê. Dá ódio. Eles não se esquecem de nada. Anotam tudo. Conseguem ser pontuais. E obedecer a rotina de uma maneira perfeita. As mulheres virginianas são excelentes esposas e namoradas também. Mas, são exigentes demais, detalhistas, do tipo, que se o coitado deixar a toalha molhada em cima da cama, ela surta. E quando ela discute a relação, é péssima. Por que fazer um apanhado dos últimos 5 anos sem perder nenhum episódio de brigas e ofensas? Repetindo até frases e insultos que você nem lembrava. Olha, o signo de virgem, em geral, é bem sincero, tá? Se você estiver perto de alguma pessoa desse signo e tiver com mau hálito, chulé ou cheiro forte debaixo do braço, a pessoa fala na sua cara. Vem aí o signo mais fodástico do zodíaco. O meu, claro, né? Libra, vou ou não vou? Libra é considerado o signo da justiça, da beleza, da arte, da música. Enfim, é uma verdade só. Libra persegue a beleza. O libriano pode morar até debaixo da ponte, mas no cantinho vai ter um vidro desodorante cheio de água com uma margarida, só pra ele olhar pra algo belo quando acordar. É muito comum gente de Libra cair nas garras de piriguetes lindas e gigolô irresistíveis. Sabe por quê? Porque eles ficam atrás do que é belo. E se outras pessoas também acham belo, piorou. Sabe, é aquele típico rapaz que tem uma namorada bonita e leva até no futebol só pra mostrar aos outros. Libra também tem uma mania chata de seduzir Deus e o mundo. Graças a Deus eu não sou assim, tá? Pelo amor de Deus. E depois não sabe o que fazer com a vítima. Então é comum que eles tenham muitos relacionamentos ao mesmo tempo. Até que uma das vítimas perde a paciência e lhe mete a mão na cara. Geralmente uma ariana ou uma leonina ensandecida. Ficam horas, horas e horas numa mesma questão. Segue o exemplo. Amor, mas se formos ao show não vamos acordar cedo pra poder comer pastel na feira. Mas se acordarmos cedo pra gente comer pastel, não iremos ao show. Mas também se formos à feira, não sei se é legal porque você tá de regime, né? Ih, mas também no show não tem TV. Então não poderemos ver o Supercine. Mas também... Me segue a chatice que dá nos nervos. Nem eu aguento comigo, não tenho paciência. Já a mulher libriana, mesmo pobre, estará envolvida com a beleza ou a justiça. Pode ter certeza, será uma ótima vendedora de cosméticos, de lingerie, de bijuteria ou de tudo isso. Também, se ela quiser, será uma advogada ou uma cobradora do Serasa ou uma cantora de cabarecho, rascaria, bufê infantil ou até uma cantora de sucesso. Sempre são muito charmosas, românticas e tem que tomar cuidado com rostinhos lindos porque são o seu ponto fraco. E não se espante se uma pessoa de Libra te pedir um tempo de manhã e a noite disser Eu te amo! Eles mudam de ideia assim como eu troco de cueca. E são os que mais demoram em terminar um namoro. Chato! Escorpião... Escorpião é o signo do sexo, mas ele tá mais voltado pra sensualidade, é o signo do mistério. É um signo também das emoções fortes e da vingança. Resumindo, uma novela mexicana com cenas de sexo. Se ligou? Os escorpianos têm uma mania feia de encarar a gente e a gente fica sem graça porque tem um olhar profundo e intenso. Mas se a pessoa for usar o olho, vai virar motivo de piada. O problema é que o escorpião é muito intenso, então tudo tem um sentido muito profundo pra ele. Tipo, olha... Quando tomo água, estou tentando aplacar a secura da minha solidão. Quando estou dormindo e ronco, é porque é a única maneira de você me ouvir, porque você nunca me ouve. Quando eu faço cocô, é a única maneira de negar sua comida, que é muito boa por sinal. Mas eliminando-a pelas fezes, mostro e nego o prazer que ela, sua comida, me causa. Entenderam? O escorpiano também é obcecado pelo poder, mas o escorpião trabalha duro, é persistente e como tem grande controle emocional, vai longe. E por falar em controle emocional, ele pode estar louco de amor, ardendo por dentro, mas ele olha pra você e diz, você não lavou a louça, sua porca? Agora a mulher escorpiana descobre facilmente seu lado B. Tipo, aquilo que você tem vergonha, mas morre de medo de falar, ela descobre. Cuidar. E quando se apaixona, coragem. Te vigia, te perturba, te persegue, te cerca, mas é bom, porque colega, o sexo... Porém, não minta pra ela, ela descobre. Não tente enganá-la, porque ela percebe. Não apronte, porque ela se vinga. Fora isso, é um amor de pessoa. Então, esse foi o vídeo de hoje. Esse vídeo tem a intenção de brincar com as partes mais obscuras e escondidas de cada signo. sem ofender e denigrar a imagem de ninguém, pelo amor de Deus. Fui! Até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau.